Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês vídeos de recebidos, quer conferir? Fiquem ligadinhos que a gente já... Bom gente, então o recebidinhos dessa semana que eu vim mostrar aqui pra vocês é da Real Techniques. Recebi vários pincéis e a esponjinha também, então eu vou mostrar pra vocês, mas antes tem que dar aqueles secadinhos básicos que não podem faltar aqui no canal. Se você não é inscrito, aproveita agora e já se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu joinha. Aproveita e siga a gente nas nossas redes sociais, arroba o blog sobre Tudo Vivo, a gente tem Pinterest, Facebook, Instagram e o nosso blog. Todos os links estão aqui na caixinha de descrição, certo? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi e mais ou menos pra que serve cada pincel desse. Vai ter um segundo vídeo mostrando como que usa cada pincel em uma maquiagem, então vocês fiquem ligadinhos que vai ser após esse vídeo, certo? Bom, então sem mais delongas, sem mais demoras, bora conferir pra que é cada pincel e todos os recebidos explicando certinho pra vocês, certo? Bom, gente, então lá, vamos lá. Vou mostrar pra vocês tudo que eu recebi lá da Real Techniques. Todos os pincéis expõem tudo, 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 tudo. E a gente vai fazer uma maquiagem com esses pincéis e vocês vão vendo como que utiliza, certo? Bora lá, mostrou. Ó, o primeiro kit que eu recebi da Real Techniques é esse kitzinho aqui pra olhos. Todos esses pincéis são pra região dos olhos, tá? Vou tirar da embalagem e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, nesses kits da Real Techniques vem também esse porto de pincéis, que daí depois você coloca, né? Dá pra você decorar a bancada, decorar aí sua penteadeira camarim, tá? Ó, tem cada pincel... Eu acho que vocês não vão enxergar desse, deixa eu pegar o maior aqui, ó. Tá marcado a linha e o número do pincel. Essa aqui é uma linha By Sun e Nick, tá? Tá bem aqui, bem clarinho aqui, ó. Deixa eu deixar com a minha unha aqui, ó. Depois eu tento mostrar nos outros, se não der certo pra vocês. Essas daqui são menores. Esse aqui é o RT308. Esse daqui, ele é um pouquinho enxanfradinho, bem macio. Todos os pincéis do Fiber deles, tá? E é bem macio os pincéis, gente. Esse 308 aqui é um pincel pra você colocar sombra, né? Pra você distribuir sombra nos olhos. Deixa eu só pegar aqui. Você pode usar também pra selar, por exemplo, você vem, né? Passa o corretivo, aí você pode pegar o pó e vir, né? Selando toda essa área do olho com esse pincelzinho aqui, tá? Esse é o 308. Esse daqui é o 311. Ele serve para aplicar delineador, esse tipo de desenho no olho, tá? Vou falar rapidinho, porque é bastante, senão vai demorar. Esse daqui, ó, ele vem com essa proteçãozinha aqui. É pra sobrancelhas, tá? Esse é o 312. Pra pentear a sobrancelha, pra tirar excesso de rímel e tudo mais. Esse daqui é o 310. Ele também é... Ele serve pra esfumar, né? Você usa ele pra fazer esfumar. Agora a gente vai pro último desse kit, que é o 307, tá? Ele também serve pra esfumar. E pra fazer essa parte do olho, assim, sabe? Esse detalhezinho, assim, que você vai fazer esse esfumadinho embaixo do olho. É pra isso. Vou passar pro segundo kit, que é o kit pra face. Vou abrir. Mesma coisa, o kit também vem com porta-pincelzinhos, viu? E esses pincéis do kit face, viu? Eles têm essa parte de baixo aqui do cabo, ó, emborrachadinha também. Então, são dual fiber também. Extremamente macios, tá? Vou começar a falar pra vocês. Esse é o Cantor Brush. É o número 206. Como já diz, é um pincel de brush. Pra fazer contorno, sabe? Pra não deixar tão marcadinho. Pra você fazer aquele contorninho, tá? Aí, esse daqui, o 207, é um pincel de detalhes. Por exemplo, você tem lá um pequeno espinho que você quer passar um corretivo, que é um detalhe. Então, você pega o corretivo com o pincelzinho e vai exatamente naquele ponto, tá? E ele serve pra isso. Esse daqui é o Scary Foundation Blush. É o número 205. Ele pode ser aplicado base líquida e pode ser esfumar, fazer essas coisas a fundo, tá? Geralmente, pra produtos líquidos, esse daqui. E, por último, é o 204, que é o pincel de base dual fiber. Bem maciozinho também, gente. O acabamento de base deve ficar impecável. Depois a gente vai mostrar mais coisas pra vocês, tá? E agora, vamos pros pincéis únicos. Esse daqui é um pincel de blush. Vou abrir. Ai, gente, olha esse pincel. Esse daqui é o blush, blush. É o quatro senos, tá? The Real Technique. Tudo bem. E vamos pros outros sem mais dois... Dois pincéis. Dois, 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 dois. Dois, dois. Esse também é pras olhos, tá? Deixa eu mostrar esse dulzinho. Esse aqui é o... Também tem a parte do cabinho emborrachado aqui. Esse daqui... Não tenho o que que é pra fazer, mas tudo bem. Esse daqui você pode usar pra fazer essa parte do côncavo, sabe? Quando você quer dar uma marcadinha aqui, você pode usar esse pincel. Esse daqui... Deixa eu ver se tá marcado. É o Crazy Prepper Brush. Você pode usar pra espalhar a sombra também, tá? Então, você pega aqui. Você pode aplicar a sombra. Vamos espalhar ela também. Deixa eu ver se esse daqui tá marcado no outro. É, esse daqui é o Defining Crazy Brush, tá? A gente esquece de falar o nome dele. Defining Crazy Brush. Ambos são roxinhos e tem essa base do cabo aqui também, emborrachadinha, tá? Agora eu vou pro último dulzinho de pincéis. Esse daqui... É o RT306. Ele é o... Instapop Crazy Brush. E por último, o 305, que é o Instapop Shade Blush Brush. Ele tem essa parte mais... Como que se chama? Ai, meu Deus do céu. Um cortinho mais diagonal, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ele tem um cortinho diagonal. Diagonal. Que daí você pode usar pra fazer aplicação de corretivo, né? Na pele também, tá? Então, são esses pincéis que eu recebi lá do pessoal da Real Techniques. E eu vou mostrar mais o restante das coisas pra vocês, tá? Esses são os pincéis. Além dos pincéis, eu recebi a esponja, gente. A famosa esponjinha Face Visite. Vou abrir pra vocês aqui. Essa daqui é a Miracle Complexion Exponge. Ó. Ela tem essa parte fininha, né? Pra você fazer detalhes. Essa parte diagonal. Pra você fazer aplicação de pó, esse tipo de coisa. Essa aqui é... Aqui tá RT626... 26,99. RT C 26,99. Essa daqui, depois eu vou mostrar pra vocês também. E daí eu recebi também deles lá, esses dois express, né? Essas pedrinhas altas adesivas para o rosto. Que depois eu vou fazer maquiagem usando elas, tá? Bom, gente. Foi bem rapidinho. Eu mostrei pra vocês o que eu recebi. Vou fazer um próximo vídeo. Eu vou cortar pra não ficar muito longo o vídeo. Vou fazer um segundo vídeo. Fazendo uma maquiagem usando todos os pincéis e as esponjinhas e os adesivos, tá? Muito obrigada, Real Techniques, pelo recebido. Muito obrigada pelo presentinho. Amei todos os pincéis. Eu vou usar com muito carinho. Eu vou mostrar muito pra vocês aqui sobre como que usa cada um desses pincéis. Certo? Por enquanto é só. Um beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.